Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte com sala ampliada no condomínio Bem-Estar em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala com piso em porcelanato, pintura em tom creme, uma das paredes com espelho decorativo e textura em tom laranja, luminária, iluminação embutida no teto com acabamento em gesso, varanda com piso frio, persianas, porta-sol, em vidraçamento, à vista, apartamento no 11º andar com vista livre, primeiro quarto, com paredes brancas, piso laminado, vista livre, tela de proteção, segundo quarto, suíte, com armários planejados, piso laminado, uma das portas do armário com espelho, revestimento texturizado em tom rosa, na área da cabeceira, cabeceira planejada, painel para TV, à vista, banheiro da suíte, com revestimento branco na parede, o reparo aqui será realizado, pia com armário, detalhes em pastilha verde na área da pia, espelho grande, box em vidro, chuveiro a gás, banheiro social, com box em vidro, pastilhas na área do banho, chuveiro a gás, pia também com armário, pastilhas vermelhas, espelho grande, porta de entrada do apartamento, cozinha, tipo americana, com armários planejados, balcão em madeira, piso frio, pastilhas em toda a área da pia, pia em granito, cooktop, forno, coifa, e a área de serviço, com revestimento nas paredes, armário, varal, aquecedor a gás, tanque, e aqui, a vista, da área de serviço, então este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, com sala ampliada, um condomínio bem-estar em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.